Hoje nós vamos discutir a relação entre a USP e a imprensa. Poderíamos dizer os meios de comunicação de uma forma geral, mas o nosso foco é o relacionamento entre a universidade e os jornalistas, aqueles que fazem, reportarem sobre a USP, que precisam às vezes das fontes da USP e investigar como isso vem caminhando. São vários os desafios da relação entre os pesquisadores da USP e com a imprensa. Há desde uma demora que, quando a gente compara com depoimentos de jornalistas que fazem a cobertura de outras universidades pelo mundo, é muito grande na USP. Há uma demora nesse contato. Hoje nós vamos saber se isso vai bem ou se isso vai mal, se isso melhorou. Esse é um tipo de desafio. Mas há desafios que têm a ver com uma cultura mais antiga e muito instalada dentro da universidade, que é uma espécie de prevenção contra a imprensa, uma escola que procura trabalhar mais para evitar a imprensa do que para estabelecer uma conversação rápida, solta, como se fosse uma interlocução natural. Essa cultura de uma organização que precisa se defender dos jornalistas, talvez seja problematizada hoje. Não dá para saber até que ponto ela está instalada, não dá para saber se ela vem sendo revista, se ela vem sendo superada. Talvez hoje a gente tenha algumas luzes sobre isso também. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo encontro do ciclo A USP e a Sociedade. Marcando os 80 anos de fundação da Universidade de São Paulo, comemoradas ao longo de 2014, ocorrem, durante o mês de novembro, os eventos do ciclo A USP e a Sociedade, cuja proposta é reunir a cada semana do mês de novembro convidados de destaque para apresentar e discutir a contribuição da Universidade de São Paulo e a sua interação com a sociedade em diferentes áreas. A organização do evento é uma iniciativa conjunta das quatro pró-reitorias da Universidade de São Paulo, sob coordenação do professor doutor Moacir Novaes, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. A mesa de hoje trata sobre o tema A USP e os meios de comunicação. Para a sua saudação, convidamos o professor José Goldenberg, presidente da comissão organizadora dos 80 anos da Universidade de São Paulo. Bom, meus amigos, completar 80 anos numa universidade não é a mesma coisa que completar 80 anos como indivíduo. Uma pessoa que completa 80 anos tem um grande passado que já ficou para trás e muito pouco futuro. A Universidade de São Paulo tem 80 anos e tem muito futuro ainda. Vejam as outras universidades, como a de Bolonha, que está lá há 800 anos. De modo que é dentro desse contexto que esse conjunto de atividades nas segundas-feiras está sendo feito. E toda a ênfase, todo o enfoque, eu acho que tem sido, todo o enfoque do trabalho da comissão organizadora, tem sido o de tentar fazer uma análise da universidade, que é crítica, mas crítica positiva. Isso é o que há que nós temos que melhorar. E estamos todos muito interessados em ouvir os nossos amigos que estão ligados aos meios de comunicação e à Escola de Comunicações de Artes, para nos dizerem, nessa área, como é que nós podemos melhorar. Obrigado. Convidamos também para a sua saudação, o magnífico reitor, professor Marco Antônio Zago. Muito bom dia. Nós vemos a oportunidade de enfocar duas questões centrais. A primeira é da própria questão da comunicação da universidade com a sociedade. Ela certamente tem enormes dificuldades. Das universidades de um modo geral e da USP em particular. E, portanto, nós não ficaremos nem um pouco chateados de ouvirmos as críticas referentes a essas dificuldades que a universidade tem de se comunicar com a sociedade. O segundo ponto importante é que os representantes da imprensa, a imprensa de um modo geral, é, de certa forma, um filtro das opiniões daquilo que ocorre na sociedade. E, para nós, é muito importante também termos esta oportunidade de ouvirmos o que a sociedade pensa a respeito da USP, de como é e de como deveria ser, vindo pelas vozes daqueles que estão acostumados a tratar das opiniões da sociedade sobre os mais diferentes aspectos, sobre a política, sobre as finanças e também sobre a vida da universidade. Então, eu quero cumprimentar aqueles que organizaram esta reunião de hoje e vou assistir um pouco, porque estou muito interessado em saber como pensam os nossos representantes da imprensa com relação à USP. Muito obrigado e bom trabalho. E, para darmos início a este encontro que tratará sobre o tema a USP e os Meios de Comunicação, convidamos para compor a mesa o professor Eugênio Butti, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. E também os debatedores do tema, o senhor Álvaro Pereira Júnior, professor do Grupo Globo, Roberto Godói, do Estado de São Paulo, e Marcelo Leite, da Folha de São Paulo. E a coordenação dos debates estará a cargo do professor Eugênio Butti. Bom dia a todos vocês. Eu fiz um levantamento, antes de apresentá-los, eu vou passar rapidamente, de alguns dados que me foram fornecidos pela Adriana Cruz, que trabalha, Adriana está aí, que trabalha nos contatos entre a universidade e a imprensa na reitoria. E eu pedi uns números que podem ser elucidativos como início de conversa. De janeiro a 15 de outubro desse ano, foram feitas 1.313 reportagens de cunho institucional, publicados em jornais e revistas de grande circulação. Em emissoras de rádio e TV foram cerca de 300 matérias veiculadas. É difícil saber aí o que tem caráter positivo e o que tem caráter negativo, mas há sistemas de classificação disso. Agora, a agenda dos 80 anos da USP, a reforma administrativa da universidade, resultados do programa de inclusão social, o INCLUSP, são algumas das temáticas que suscitaram reportagens. E há agendas que podem ser chamadas, da perspectiva da universidade, de negativas. Interdição da área da USP Leste por problemas ambientais, crise financeira da universidade, problemas de segurança no campus, rejeição das contas da USP pelo Tribunal de Contas do Estado. Todas essas são agendas que refletem, na opinião pública, como um, eu diria, um noticiário negativo. A assessoria de imprensa, escreve Adriana, tem procurado atender as solicitações no prazo solicitado pelos jornalistas, porque a assessoria recebe procura para contato com fontes dentro da universidade. De janeiro a outubro, no total, foram recebidas 2.428 pedidos de entrevista, 1.186 relacionados às pautas de cunho institucional e 1.242 relacionados a outras unidades da universidade. E esses pedidos de outras unidades são retransmitidos. O reitor, Marco Antônio Zago, conversa periodicamente com jornalistas, seja em entrevistas formais, seja em encontros informais. De janeiro a outubro, o reitor atendeu 16 entrevistas a jornais impressos e revistas e 16 a emissoras de rádio e TV. Eu imaginei que aqui nós pudéssemos passar por seis tópicos nessa discussão. Primeiro, um panorama sobre como a imprensa retrata ou vê a USP. A USP está mais na página de polícia ou na página de educação? O acesso à USP é fácil? Eu quero dizer o acesso às fontes da USP. É mais tranquilo entrevistar um prêmio Nobel em Harvard ou um professor da USP? História, e isso vai muito especialmente para o Godoy. Eu posso dizer que a USP nasceu de dentro da redação do Estadão. O que Júlio de Mesquita Filho tinha em mente quando investiu nessa ideia? Quarto ponto. E hoje, a USP tem clareza do seu papel? Ela é uma universidade global? Quinto ponto. Como vocês, jornalistas, veem a administração da USP? Sexto ponto. Por fim, é o que imagino como um denominador comum entre todos. Como a USP se comunica? Ela sabe falar com a sociedade? E sabe falar com os jornalistas? Como disse o reitor, na fala de abertura, o objetivo dessa mesa é levantar problemas e apontar soluções. Nós não temos cerimônia nem receio de encarar os problemas e de debatê-los. A gente acredita nesse método. Então, eu apresento o Roberto Godói, jornalista, editor especial do jornal O Estado de São Paulo e analista da Rádio Estadão. Roberto Godói especializou-se em assuntos de defesa e de tecnologia militar. Roberto Godói, muito obrigado por sua presença aqui. Muito obrigado, Eugênio, companheiros de mesa, amigos. Vamos direto ao ponto, Eugênio, se você me permite, que é essa questão da ligação histórica do Estadão com a USP. A Universidade de São Paulo nasceu em 25 de janeiro de 1934 do ideal do jornalista Júlio de Mesquita Filho, então diretor do Estado de São Paulo, que sonhava com a criação de um sistema universitário capaz de contribuir para a melhoria da educação no Brasil. O jornal abraçou essa causa, mas Júlio de Mesquita Filho não conseguiu avançar logo para a realização de seu sonho porque foi preso e exilado em Portugal após a derrota da Revolução Constitucionalista de 1932. Júlio e seu irmão Francisco Mesquita só retornaram da Europa dois anos depois, quando o presidente Getúlio Vargas decidiu aceitar uma nova Constituição e anistiou os adversários. Numa tentativa de se aproximar dos paulistas que o haviam apoiado antes de 1932, já na Revolução de 1930, Getúlio nomeou interventor de São Paulo o engenheiro Armando Salles Oliveira, cunhado de Júlio Mesquita Filho, que também era acionista do Estadão e que também havia sido mandado para o exílio. O interventor, mais tarde eleito governador pela Assembleia Legislativa, retomou de imediato o projeto da USP e criou nova comissão, anunciando que pretendia assinar o decreto de criação da universidade no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Júlio de Mesquita Filho integrava a comissão ao lado de Fernando Azevedo, Almeida Júnior, Fonseca Teles, Raul Briquet, André Dreyfis, Roacha Lima, Angelina, Angeliza Bitancur, e Vicente Raul. Escolhido pelo grupo e por autoridades, o coordenador da comissão de fundação da USP, Júlio de Mesquita Filho, que não era professor nem funcionário do governo, encarregou o professor Teodoro Ramos de buscar jovens talentos na Europa.